Outro questionamento que sempre é feito é se eu posso trocar um produto que não apresente vício. Vamos lá. Primeira parte é aquela situação do acordo entre as partes. Ah, você tem até sete dias para trocar o produto. Beleza. Isso não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas o que a gente tem que levar em conta é o produto apresentou um vício. Eu posso trocar isso na loja? Não. Você não pode trocar esse produto na loja. Mesmo que esteja dentro da garantia de 30 dias, 90 dias ou a garantia legal, esse produto não pode ser trocado na loja. Você precisa levar para a assistência técnica e a assistência técnica precisa constatar de que aquele produto apresenta o vício. E ali vem outro ponto bem importante. Ele tem até 30 dias para efetuar aquele conserto daquele equipamento ou daquele produto. Se após os 30 dias ele não consertou o produto, ele não te respondeu, aí sim você tem o direito automático a troca substituição do produto, devolução do valor pago devidamente corrigido ou substituição por um produto com um valor a maior, você paga a diferença, ou então um produto novo.